Eu vou voltar com a Mônica Novaes, ela vai trazer um outro caso pedido de justiça, uma família que pede justiça por um jovem que morreu durante uma abordagem policial, na época polícia penal, agindo fora do presídio. Esse caso que eu me lembro muito bem da cobertura que a gente fez. Mônica, daí com você. É, Branquinho, isso aconteceu há um ano e um mês atrás, em novembro do ano passado, a gente está aqui com a família, com o pai, o seu Hermes, a mãe, a dona Verônica. Estavam também dentro do carro quando o Hermes Júnior foi atingido, então, com dois tiros, um deles que atingiu a cabeça e ele, então, não resistiu a esses ferimentos. Na época, Branquinho, a gente noticiou isso, né, e houve uma alegação de que eles teriam dado voz de parada para uma abordagem, mas não foi bem isso. Hoje o caso segue, houve um indiciamento, mas o processo está lento e é isso que a família quer. Vamos relembrar um pouquinho aqui com a dona Verônica. Dona Verônica, boa noite. É um momento ainda de muita dor para a família. Hoje o aniversário de dois aninhos da neta da senhora, filhinha do Hermes, né? Sim, hoje é aniversário dela. E isso é o que dói muito na gente, porque sequer meu filho teve o direito de estar, dia de hoje, junto com a filha dele. Isso foi tirado dele e tanto dela, né, que não pode estar com o pai numa data tão especial, tão esperada por ele. E o que a gente espera, gente, pelo amor de Deus, seja ágil, que a justiça seja ágil com isso, porque já se passaram um ano e um mês. Está fazendo agora, dia 22. E, enfim, o Natal aí, ano novo. Cadê meu filho? E a gente ficar sabendo que eles estão aí soltos, né? Ainda não houve punição. Não houve julgamento, nem punição nenhuma. Eles vão passar Natal, ano novo, com a família deles. E nós? Cadê meu filho? Eles mataram. Vou conversar um pouquinho também com o seu Hermes, o pai do Hermes Júnior. Seu Hermes, no dia, ele saiu para acompanhar o senhor, para fazer uma entrega de um caminhão no trabalho. E é ali naquela região, né, do complexo prisional. Vocês dentro do carro, o Hermes dirigindo, um amigo junto. E houve, não houve, né, nenhuma tentativa de se identificar. Eles já chegaram confundindo vocês com um criminoso. Foi o seguinte, nós estávamos saindo do portão da empresa, ele já chegou e disse, para, senão atire, já atirou. Quando já tiraram, já acertaram o nosso filho. Então, eu peço que a justiça do homem seja feita. Porque já tem um ano e um mês. Nós já estamos com dois natais sem o nosso filho. E a filhinha dele está fazendo dois anos hoje. Então, isso me dói. Porque eu acho, eu quero que a justiça seja mais rápida. Olha, o promotor que está no caso, olha o nosso lado de pai. Porque eles não têm filho, eles não têm família. O Branquinho quer fazer uma pergunta para o senhor, pode falar, Branquinho. Mônica, eu quero saber a que pé anda essa situação, esse processo. Porque eu fiz uma reportagem um tempo atrás, e aí, na época, a gente ainda destacou que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem acusa, me desculpe, a opinião pessoal dentro desse processo que eu olhei, o promotor, na época responsável, ele fez uma lambança de não acusar, né, os policiais penais. Lambança. Essa é a opinião minha e pronto, acabou. E aí, eu quero saber a que pé que anda isso aí. Porque a família teve que conseguir um advogado, né, para ajudá-los aí, para conseguir essa acusação. Eles foram acusados, vão a júris, se tornaram réu. Eu quero saber como é que está essa situação. A polícia civil indiciou, né, quatro, três deles por homicídio doloso, é quando eles assumem o risco de matar alguém, e também fraude processual, porque houve uma tentativa, né, de confundir as investigações, trocaram armas que não foram as armas usadas ali nessa abordagem, o motorista só por fraude processual. E a pergunta do Branquinho é, em que pé que está hoje? O Ministério Público já ofereceu a denúncia? Já existe um processo onde eles são réus? Um julgamento prestes a começar? O seguinte, a promotora já entrou no caso, pediu, voltou tudo para o delegado, para ele ajuntar as provas que eles falaram, que eles tinham recebido uma denúncia, a promotora quer a denúncia, a ligação que eles tiveram, E até agora, o pessoal da defesa deles não tiveram nenhuma resposta para o promotor, e na reconstituição não apareceram nem eles e nem o advogado deles para dar explicação. O que vocês percebem é que estão aproveitando todas as brechas, né, nesse processo para atrasar esse andado? Eles estão aproveitando todas as brechas que eles têm para poder atrasar o processo, mas eu espero que a justiça do homem seja feita. A justiça do homem vai ser feita, a justiça de Deus também vai ser feita para eles. Com certeza, eu quero ver eles pagando titim por tintim, porque eles fizeram o erro, eles têm que assumir pelo erro que eles fizeram. Muito obrigada, seu Hermes, muito obrigada, dona Verônica, toda a família aqui presente, a filhinha, né, a Mirelle, que tem dois aninhos, e a gente veio aqui para dar o recado à esposa dele aqui também, a gente veio aqui para dar esse recado, para que não caia no esquecimento e para que sejam mais céleres nesse caso. Muito bem, Mônica, agradeço aí a família, se está errado tem que pagar. Advogado é para defender, juiz é para julgar e promotor é para acusar. Não adianta querer fazer outro papel. Obrigado. Obrigado.